Começou nesta segunda-feira e segue até o dia 30 de outubro a campanha nacional de multivacinação nas unidades básicas de saúde de Caxias. A proteção vai abranger o público de zero a menores de 15 anos. O dia D, que é aquele dia de mobilização, que geralmente se é um sábado, vai ser dia 17 de outubro. Então estamos chamando os pais responsáveis pelas crianças e adolescentes que compareçam, se não puderem comparecer durante os dias normais da semana, que compareçam nesse dia, que é um sábado, as pessoas estão mais disponíveis e vai estar durante o dia todo, abrindo 8 da manhã e fechando às 17 horas. A ideia é atingir pelo menos 90% do público de 11.662 crianças, de zero a menores de 5 anos. O dia D da campanha está marcado para o dia 17 de outubro. Adolescentes vão se imunizar contra hepatites, tétano, sarampo, cachumba e rubeula, além de HPV. A proposta é atingir que não tenha sido imunizado ou estejam com os esquemas incompletos, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação. A faixa idade são as crianças menores de um ano, que devem atualizar sua carteira, e as crianças de um ano até menor de cinco já é direcionada para a vacina da polio. Dessa campanha também está sendo contemplada as crianças maiores, a partir dessa idade, todas as crianças até adolescentes menores de 15 anos. A coordenadora lembra que os profissionais estão atentos a quem apresenta síndromes gripais, ou suspeita de covid-19, mas ela lembra que as vacinas não têm contra-indicações, ou seja, todos que fazem parte do público-alvo podem ser vacinados. Queremos alertar que, por conta da pandemia, durante a semana, quem for a uma sala de vacina vai ficar entrando uma criança com um acompanhante por vez. Quando aquela criança estiver vacinada, sai e entra a próxima. E no dia D, que é um dia de maior movimento, a gente está orientando as unidades a botarem a mesinha com a vacina na área mais livre, dentro da unidade, mas que seja mais ventilada, mais aleijada, para justamente evitar o problema de circulação do vírus.